5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 6, 3, 1... ...0... 6, 4, 1, 2, 1... 5, 5, 6, 3, 1... 6, 6, 6, 7... 7, 8, 9, 9, 10... Vamos lá! Abre um ventre ao vivo! Abertão para a barreira! Barreira, desculpe! Marmon! Abertão para a barreira! Mano! Abertão para! Bastante! Abertão para a barreira! Abertão para a barreira! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.